Eu, quando penso em mim, eu penso em mim como garoto ainda, como aquele menino que jogava bola. Engraçado isso, né? Nossa mente não envelhece. Já reparou nisso? Nós envelhecemos o corpo, mas a mente fica excelente. É bom sempre entender que nós estamos falando aqui de coisas celestiais. Eu vi alguns comentários aqui e, às vezes, a pessoa parece que muda o canal. A gente está num canal e, de repente, o sujeito muda para outro canal. Nós não estamos falando dessas coisas terrenas, não estamos falando de política, nós não estamos falando de Globo, de TV Globo, de programa da... Como é que chama? Da mulher lá, não é o nome dela. Nós não estamos falando nisso. Não muda de canal. Vamos pensar nas coisas celestiais. Nós estamos falando do Senhor Jesus, nós estamos falando das coisas que pertencem ao céu. Então, essa ideia de que a doença só serve para atrapalhar a vida do ser humano, é uma ideia errada. Porque, se nós estamos, se nós estamos, nas mãos de nosso Senhor, e é Ele quem determina o que é melhor para nós, o que nós vamos reclamar? O que vamos reclamar? Não foi uma doença que o Senhor permitiu que Paulo tivesse o espinho na carne? Ele pediu que... Ele rogou, ele orou, para que fosse tirado esse espinho na carne. Devia ser uma aflição muito grande para ele. A Bíblia não diz o que era. Talvez era uma doença nos olhos, talvez era uma doença que deformava o rosto dele. Tem algumas passagens que dão a impressão dessas coisas. Mas, se Deus permitiu, Ele teve que aprender. Ele falou, o Senhor falou para ele, a minha glória se aperfeiçoou na fraqueza. Então, não considere as coisas ruins como ruins. Lembre-se sempre daquela passagem em que José fala para os seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, pensa na possibilidade de Deus transformar o mal em bem. O mal em bem. Muitos dos hinos que nós cantamos hoje, em nossos dias, esses hinos mais antigos, hinos do século XIX, do século XVIII, foram escritos por pessoas em tremenda, em tremendo sofrimento. Pessoas que passaram por coisas horríveis. Uma das maiores escritoras de hinos do século XIX, o nome dela era, fugiu agora, ela era cega, ela era cega de nascença, e ela escreveu centenas de hinos. E um deles, ela fala que a primeira visão que ela ia ter era da face de Cristo. Fanny Crosby. Fanny Crosby era o nome dela. A primeira visão que ela teve, a primeira vez que ela iria usar os olhos dela, seria olhar para a face de Cristo. Então, ela considera uma vantagem não gastar os olhos com coisas que não serviam para nada. Parece muito fácil falar assim, talvez amanhã eu tenha que exercitar tudo isso que eu estou falando aqui, mas lembre-se de que tudo que nós falamos aqui não é para o auditório, é para nós todos, para cada um de nós, porque nós somos cristãos também, andando na mesma fé, conhecendo o mesmo Senhor, e tendo os mesmos exercícios, as mesmas dificuldades, a mesma dor de ente que todo mundo tem, todos nós temos. A questão é, eu vou deixar essas coisas me abaterem, ou vou usar essas coisas como asas, como asas, para me elevarem acima, acima das dificuldades desse mundo. Então, quando eu falo aqui que alguns estão no canal errado, às vezes a pessoa não percebeu ainda o que nós estamos falando aqui. que nós estamos falando de coisas celestes, coisas melhores. Ah, mas o nosso país, nós não estamos falando disso, o nosso país está ruim, está bom, está péssimo, está mal, melhora, não é essa a questão. Muitas coisas estão boas, outras coisas estão ruins. Ruins. A minha sogra, no tempo da Segunda Guerra, era menina, e ela ficava horrorizada, ela ia ver as pessoas comendo rato, porque não tinha o que comer, caçava rato na rua, na Itália, e comia rato. Eu não comi rato até hoje, acho que nenhum dos que estão nos ouvindo aqui chegaram ao ponto de não ter nada para comer, ao ponto de comer rato. E nós encontramos a história dos filhos de Israel, do povo de Israel no Antigo Testamento, eles chegaram a pontos de tamanho desespero que comiam os filhos. Comiam os filhos. Tem lá uma briga de duas mães, porque comeram o filho de uma, e daí o outro não queria dar o filho para ser comido, então, imagina que ponto que chegava as pessoas. Então, nós precisamos sempre lembrar que nós estamos falando de coisas celestiais. Tem, essa das enfermidades, foi muito bom lembrar que o senhor, quando pegava um enfermo, ele, quando fala, tomava sobre si as nossas enfermidades, o cumprimento da profecia, ele pegava a enfermidade do enfermo e punha nele. E punha nele. Mas como ele não tinha pecado, ele não ficava enfermo. Ele punha a mão no leproso, não podia pôr a mão no leproso. Quem pusesse a mão no leproso, ficava contaminado. E ele, ao contrário, punha a mão no leproso, o leproso com a sua saraba. Porque ele puxava para ele a lepra. Mas ele não ficava leproso, porque ele era Deus e homem santo, puro, sem pecado.